What you want you want, what you want you want So I want to share this moment with you So stay with the first gameplay of Entei Do channel Vambora Eu não gravei a tela Ótimo, 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 ótimo Duas bolinhas de dano, beleza Agora vocês estão vendo Controle do ginásio 13 bolas Bom, você conhece o primeiro Entei Com 1906 Tá bom, tá bom, tá bom demais Vamos jogar o que primeiramente? Vamos jogar uma bola De boa pra ele ficar só na Rapaz E Boa Vamos ver se ele fica de primeira, né De primeira, de banana Bananines Não gostou da bananines Vamos ver como que ele se movimenta Que eu ainda não sei Provavelmente ele pula Vamos só travar aqui a mira Provavelmente ele pula E ataca Mas eu acho que como eu ataquei a bananinha Ele tá mais de boa Aí Beleza Great É melhor garantir great Do que real Excellent Ih, bugou Eita 11 bolitas Vai ser suave Vai ser suave Boa 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 Olha lá, garoto Nosso primeiro Entei Tá difícil Tá difícil Vamos aqui jogar Bananines Na caixa não Gol de raspberry Travar a mira E Outro great Vamos tentar acertar Todos os greats possíveis Nossa, nem se mexeu Meu Deus do céu Mais um Mais um Tenta acertar um excellent Vai Atacou Jogou Quase Quase Olha Eu não quero falar nada pra vocês Mas eu peguei Obviamente Obviamente Já pegou A greve Já tá repetindo Sabe o que eu tô achando engraçado? Eu não peguei com o great Nada Excellent draw Com gold Gold raspberry Mas o meu não é forte Vamos ver Não gosto de excellent Galera Vamos ver se a gente consegue Pelo menos Tentar acertar 1882 Agora é a nossa vez Galera Agora é a nossa vez Segundo excellent Em seguida Vamos lá Força na peruca Primeira Segunda Caraca Beleza Mais uma gold Foi Dessa vez erramos É o segundo É que ia ser o terceiro excellent Galera Nem balançou Meu Deus Vamos garantir o great né Por que não Atacou Jogou hein Exentrou O terceiro excellent Que a gente ia dar hein Vai dar excellent Vai Rapaz Meu Deus do céu Dá uma boa Não é possível Vai Atacou A gente joga de novo Vamos lá Torcendo Torcendo Força galera Força Vamos lá Depois dessa A gente vai Solta a great Mas fica Vai ficar Não vai precisar Não vai precisar Ficou sem nada Nem great Nem excellent Nem nice Falei Não tá ficando com nada E olha que delícia Olha que delícia 1600 de experiência Porque é triple XP Magnífico Triple XP Porque a gente não tem Este pokémon magnífico Lindo demais Bonitão Bonitão hein galera 1906 Chama o furacão em super aquecimento Nosso primeiro Eitei Pra tirar a zica Obviamente que ele é acima Da 80 Defesa E excede os cálculos Nosso primeiro Eitei Tem 91% de IV E vocês já estão vendo aqui na tela O Todd até comemorando ali O Todd tá chocado Ele tá chocado galera 91% de IV Show de bola De casa Olha que bonito aqui Olha que bonito De casa agora Ele tá perto ainda Beleza Olha só Tranquilamente Show de bola Nossa primeiro Eitei Tô muito contente Quer dizer O meu primeiro né A Adre já é o segundo É isso que eu ia falar Quem me segue no Twitter Já sabe Eu peguei o 93% Segue a gente no Twitter E no Instagram Vai tá aqui embaixo A Adre tem o Instagram Que vocês podem seguir sim Tiger Games E Dre Games É isso aí Sensacionáveis né galera A gente tinha feito aqui em casa Tava a Adre Tava o Toddynho Tava todo mundo Mas infelizmente Perdi o arquivo Não tem o que fazer Tudo bem O importante é que a gente Capturou Tiramos a zica Registramos a Pokédex E agora Vocês vão ver Mais algumas Batalhas Entre a gente E o Entei Dessa vez Tamo lá fora E com câmera também E a primeira raid de Entei A gente tá fazendo aqui Na O2 Onde eu capturei Um Lugia 100% Vai que dá sorte Estamos com a companhia Dos meus amigos Márcio, Ricardo Marcelo E Christopher Ah Timasso hein Seis pessoas Vamos debulhar Vamos debulhar Vamos ver se a gente Dá sorte Pega um 100% de novo Teoricamente galera A gente já fez o teste Eu e mais três pessoas Conseguimos derrotar o Entei Todo mundo tava com o Vaporeon Um Vaporeon forte Por isso que rolou Mas Seis pessoas Dá tranquilamente O Entei é mais fácil Sim que um Raikou Nosso time também Vocês já conhecem Tem todos os Vaporeon Aqui Upados Vamos tentar pegar Bastante dano Porque quanto mais dano Mais bolinha E mais bolinha Mais recompensa Vamos lá Já tá acabando É 1930 Se eu não tô enganado 100% A gente chegou No nosso penúltimo Pokémon Que já é o Guiarados Mas vai de boa galera Vamos terminar Entrando de 90 segundos Só jogar aqui Um All Trade E já era Agora vai hein 1930 1930 1930 Ah não é tão ruim Não é tão ruim galera Mas não é tão bom Não é assim não Amo A TMI ágil Beleza Quantas bolinhas 3 de dano Tá ótimo E 11 bolinhas O ginásio era de cor amarela Então a gente não ganhou nada Do controle Vamos tentar capturar E pro vacilo do dia É óbvio Que eu não estava gravando a tela Não é mesmo Mas agora vocês estão vendo Excellent Vem uns itens bons galera Vamos ver se ele já fica de prima Vai Só pra ficar de boa De prima Ele deve ter mais ou menos Um 86% de IV Vamos ver se ele é uma maravilha Vamos ver Vamos ver É uma maravilha PS E está impressionado Tá bom galera Mas ainda não está tão bom assim Precisamos de um com IV melhor E agora estamos para mais uma raid Na sequência galera A gente acabou de abrir Essa daqui Estamos do lado de uma facul Com pessoas totalmente diferentes Só que está faltando um integrante Pessoas totalmente diferentes Que é o Marcelo Ricardo Cristo Vocês nunca viram eles E está chegando mais um Que eu acho que é o Márcio Vamos ver com o que vai ser Olha lá Está vindo Vamos embora Mesmo time Cinco pessoas Será que temos uma pessoa a menos Será que a gente pega uma vez melhor? Vai Tata o seu like Para ajudar aí Que eu tenho certeza Que vai vir uma vez melhor Eu tenho uma surpresa No final do vídeo Assiste até o final Batalha terminando Quero saber vocês Já pegaram quantos em tem? Já estão de boa? Ou ainda querem capturar muito mais? Eu estou querendo Quanto mais forte melhor galera Vamos ver se dessa vez Se sente na sorte Está quase lá Só para dar um spoiler Estamos aqui em Quatro Valor E um Mystic O negócio aqui vai ser Tenso em questão de bolinha Vamos ver quantas bolinhas a gente consegue Foi Vamos lá galera 1-9-3-0 1-9-3-0 1-9-3-0 Porcaria demais Porcaria demais O problema é que é Dois, seis doces Três Gold Raspberry E não pegamos TM E obviamente a gente não vai pegar menos bolinhas Mas tem três de dano Olha lá Uma bolinha de consolo Dez bolinhas Tá bom Dá para a gente conseguir Já vamos na Gold Quanto mais Candy a gente tem para o nosso time Melhor Boa Galera Galera Esse aqui deve ser menos de 80 Como o máximo é 1.930 Deve ser 70 e poucos Mas a gente vai para capturar Porque cada Candy são 20 quilômetros Então Why not né Boa Vamos nessa Fala garoto Caraca Tá difícil Tá difícil Mais uma Goldzinha Vou tentar um Excellent agora galera Não Isso aqui não Ai ai Vai Vai Vem Vem Será que fica? Não sei Mas a gente está acertando muito o Great Isso que importa Vai Great Calcat Aí sim galera É porcaria Mas o que importa são 3 Candy Vale a pena Já estamos com 44 Falta ainda distribuir os doces raros Eu já distribui alguns Não peguei tudo esse Gente aí não Mas Tá bom Estamos aí com um saldo muito positivo E olha só Conseguimos a Raid Graças aos nossos amigos aqui Tamo junto Valeu Olha lá Valeu Sensacional né 3 Raids 3 Capturas Galera Eu fiz Uma ou duas Raids Duas Raids a mais que essa Se eu não me engano Vamos dar uma olhadinha junto aqui Porque eu prometi para vocês Uma surpresa no final do vídeo Não é mesmo? Se eu não me engano É aqui que está o Entei Exatamente A gente viu 6 Pegou 5 Tá muito bom Mas Esse 1 que falta Que vocês não viram Desses 5 É especial Porque é especial Eu vou mostrar para vocês Eu estou muito contente Infelizmente eu não gravei galera Mas É 98% de IV Muito bom 1924 Muito legal Estou muito contente Agora Ser melhor que esse É só 100% O bom É que ele tem Olha só PS com o melhor atributo Junto com ataque Então Excede os cálculos É 1515 E temos Se não me engano 14 De defesa O que fica ótimo né E estamos muito contente Melhor que esse Só um 100% Temos muito tempo Para fazer Obviamente que eu não vou deixar De fazer também Sem raid Só porque eu peguei o 98 Vou querer pegar outros também Para ter mais Do nosso arsenal Bom galera Essa game vai ficando por aqui Obrigado a você que assistiu Se puder deixar um tapa no like Eu agradeço imensamente Se inscreva no canal Caso você não é inscrito E me siga nas redes sociais Me segue lá no Instagram Arroba Tiger Games Para a gente estar sempre em contato Beleza galera Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço do Tiger E Fui Tchau Tchau Tchau